Olá, tudo jóia com vocês? Hoje eu vim falar sobre adolescência, adolescência e criança, né? Geralmente criança, quando a gente é criança, a gente promete tanta coisa para as mães da gente, para os pais, aliás, né? Ah, falando nisso, meu batom, vocês gostaram? Esse batom aqui foi roubado, mas foi na loja não, hein, gente? Não me entenda mal, não. Foi na casa da minha filha que eu gostei, peguei. Mas voltando ao assunto. Quando os filhos da gente é criança, eles prometem tanta coisa para a gente, né? Chega perto da gente e promete que vai dar... O primeiro trabalho deles vai ser para dar uma casa, um carro a gente. E aí a gente se empolga, a gente fica, nossa, esse menino quando crescer, esse daí não vai me deixar na mão, não. Esse vai me tirar da lama, né? Só que não, não, não mesmo. Por quê? Porque os filhos crescem, a maneira de pensar deles são outra maneira de pensar, né? E a gente tem que entender isso, né? Essa semana, falando de adolescente, vou falar de uma criança. Essa semana minha irmã, ela cria um netinho. Ele assistiu um filme, não sei o nome do filme não, mas ele assistiu um filme, que este filme parece que pega o gatinho, as crianças, não sei se é um adulto, pega o gatinho, e pega a moeda e coloca dentro do fiofó do gatinho. Tá bom. Quando ela viu, meu filho, o que que tava acontecendo? O menino pegou o gato e tava com a bundinha do gato pra cima e tava com três moedas de um real. Onde ia colocar? Nem falo pra vocês onde ia colocar. Aí ela deu um grito, né? Pegou ele, tomou e não deixou fazer. Resumindo, criança, adolescente, tudo a mesma coisa, né? O importante é ser feliz e amar seus filhos, né? E cada adolescente é diferente um do outro, nunca eles são iguais, né? Tatiane, Hudson, Samira e Carlinhos e vários outros adolescentes. Então, cada um tem uma maneira de pensar. O importante é você amar seu filho, ok? Então, se gostou desse vídeo, clique em gostei. Dá um joinha lá pra mim, beleza? Tchau, tchau!